Olá, tudo bem? Muito bom ter vocês aqui de volta. Há uma breve introdução no primeiro párrafo e nós vamos ver muitas questões relacionadas à palavra profética. Então, já revelo, já mostro aqui que a presença invisível do Senhor hoje, ela, sucede por meio da palavra profética. Então, quando nós amamos, buscamos, buscamos a palavra, estamos inmersos na palavra, nós provamos a presença invisível do Senhor. Isso é muito prático. Então, esta semana nós podemos orar ao Senhor, Senhor, eu quero desfrutar de tu presença invisível. Senhor, eu quero percibir, eu quero sentir tu presença invisível em minha vida, em minha família, em meu trabalho, em meu viver da igreja. Eu amo tu presença, eu quero, eu quero todo o tempo comigo. E para isso, já está dado a você o tip. Vamos buscar a palavra profética, vamos esperar esta palavra profética, vamos alimentarnos desta palavra, a palavra do Senhor, que o Senhor nos deu. Então, no dia lunes, o título é, o homem precisa da palavra de Deus. E a base aqui para este título está em Mateus 4, 4, 4, 4, vocês conhecem bem este versículo. Foi uma resposta do Senhor a Satanás quando estava tentando-lo no deserto. O Senhor lhe disse, Jesus respondeu dizendo, escrito está, não só de pan viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, é muito interessante no dia lunes, porque nós vemos ali que em Edén, Deus trajo toda a provisão para o homem, tudo o que ele precisava, todo o sustento estava ali, desde o ponto de vista exterior. Mas desde o ponto de vista interior, havia uma sed, uma hambre no interior do homem. E isto só pode ser satisfecho por uma palavra. Então, Deus, em Edén, falava com o homem, conversava, ministrava a sua palavra, e isto traía a real satisfação para o homem. Talvez em nossa vida também, talvez tenhamos as questões exteriores, mas como está o nosso interior? Será que temos sido alimentados, temos buscado comer de a palavra em nosso dia a dia? Porque se nós não comemos, não nos alimentamos, nossa vida queda sem sentido, sem alegria. Então, havia uma carencia ali, e esta carencia era exatamente a palavra do Senhor. Então, aqui há muitos aspectos sobre a palavra. A palavra nos dá direção para cumprir a vontade de Deus em esta era, que é a edificação da igreja. A palavra, claro, já disse, nos ajuda para provar, disfrutar da presença do Senhor. Deus atua por meio de sua palavra. Então, a palavra faz todas as coisas. E também, uma alerta em Edén, como da mesma maneira que Deus queria ser tudo para o homem, e a palavra estava ali para satisfacer ao homem interiormente, em seu interior. O homem, por meio da sedução da mentira do inimigo de Deus, representado por a serpente, ele caiu. Ele, justamente, o que ele fez? Ele desobedeceu a palavra que Deus lhe ordenou. Então, a desobediência da palavra faz daño, traz morte. Esta é uma grande alerta, porque isto nos aparta de Deus, o pecado. Quando nós desobedecemos, pecamos, e isto nos aparta de Deus. Então, nos queda aqui uma advertencia para todos nós, para que nós podamos tomar o caminho adequado. Alimentarmos da palavra, buscar em ela e encontrar em ela tudo o que precisamos. E também distribuir esta palavra, fluir esta palavra por meio do Puedo orar por você, dos livros, para que outras pessoas também encontrem o sentido em suas vidas. O dia martes, o profeta levantado por Deus. E no dia martes, nós temos, basicamente, dois trechos bíblicos. Primeiro, Deutronomio 18.15, que fala ali, Deutronomio, o significado é repeticão, o re-hablar de Deus. Foi escrito por Moisés, um dos grandes profetas que foi levantado por Deus. E este versículo, que vou reproduzir aqui, O Senhor, tu Deus, te levantará um profeta em meio de ti, semejante a mim, a ele oirás. Então, a importância de perceber quem é o profeta em nossos dias, levantado por Deus, e ouvir o que Deus falou por meio dele. Então, o profeta é a boca de Deus, é aquele que fala a palavra de Deus. Su palavra vem para nós por meio de uma pessoa, de um profeta. Então, é importante ouvir. Se não ouvimos, nós, em verdade, não estamos ouvindo o que vem da boca de Deus. E também, Deutronomio 18, do versículo 20 ao 22, falam um pouco sobre os falsos profetas. Então, nós temos aqui também outra advertencia, que nós não devemos ouvir os falsos profetas. Mas como saber quem é o verdadeiro, quem é o falso? Então, aí é o resultado daquela palavra. A palavra que Deus fala por meio do seu profeta, ela produz frutos. Tinha resultado, tinha efecto na vida das pessoas. Você percebe que algo está sucedendo. Mas os falsos profetas, a palavra deles não é confirmada porque não vinha de Deus. Ou, então, engendra morte, confusão, engendra discordia. Obrigado, Senhor, que a Bíblia é muito clara aqui com relação a palavra de Ele, como identificar ao verdadeiro profeta. Outro trecho que se refere aqui com relação a palavra, no dia martes, está em Isaías 55. Outro versículo que temos visto com muita frequência, mas cada vez que nós leemos, ganamos mais luz. Eu vou aproveitar para ler um pouco este trecho. Então, Isaías 55, 10. Começa assim. Porque como desciende de os cielos a luvia e a nieve, e não volta ali sem que riegue a terra, e a faz germinar e produzir, e dá semelha ao que siembra e pan ao que come, assim será a palavra que saiba de minha boca. Então, a palavra que saiba da boca do Senhor, ela não é em vano. E isto é maravilhoso, porque quando Deus fala, algo acontece. Depende de você creer, de obedecer a palavra do Senhor, e aí você vai ver o resultado, o resultado, a operação desta palavra em sua vida, na vida da igreja. Graças ao Senhor, a palavra não volta vazia. E ela tem que, então, portanto, não voltar vazia, tem que produzir frutos, ter um resultado para Deus. Vamos deixar que esta palavra opere em nossa vida, porque vamos produzir estes frutos para Deus, em nosso viver, em primeiro de tudo, e claro, depois, por meio de nós, Deus quer alcançar outras pessoas, e também ter frutos para o Senhor. E aí, o versículo seguinte, versículo 12, saldréis, com alegria saldréis, e em paz seréis voltos. Isto é maravilhoso, a alegria e paz. Quando nós obedecemos a palavra, quando ela atua em nossa vida, quando nós praticamos a palavra, o que acontece, qual é o resultado? temos os frutos, claro, mas no nosso interior, nosso sentimento é de alegria e paz. Isto está no dia martes. Há uma frase que diz assim, quando recebemos a palavra e permitimos que ela cumple o propósito para o qual foi enviada, nós nos sentimos alegres. graças ao Senhor. Quando obedecemos a palavra do profeta, temos alegria e paz. Continuando o versículo, a outra parte. Os montes e os collados levantarão canção delante de vocês, e todos os árbores do campo darão palmadas de aplausos. Em lugar de zarça, crescerá ciprés e em lugar de ortiga crescerá arrayão e será a Jehová por nome, por señal eterna que nunca será raída. Então, aqui, às vezes, nossa vida parece espinos, ortigas. Por quê? Porque ainda não estamos obedecendo, praticando a palavra. Então, em lugar de isto, de tristeza, de problemas, de espinos, nós temos alegria e vai crescer o ciprés, que é algo sólido, lindo, lleno de vida, de vigor, em lugar de la ortiga. Não é algo com representatividade. Cresce o arrayão, que é uma planta que exhala um aroma agradável quando as hojas são trituradas. Tudo isto é para a glória do Senhor, como diz o versículo, por señal eterna que nunca será raída. Tudo começa com a palavra. Obrigado ao Senhor por estes dois trechos aqui. No dia miércoles, é a função da palavra profética. Então, nós vemos aqui que hoje quem tem falado com nós é o mesmo Senhor por meio do Espírito. O Senhor está em nosso espírito hoje, e nós podemos então exibir falar de Deus. E qual é a função principal que aqui é relatada para nós no dia miércoles da palavra? É a santificação. Isto está em Efésios, em la epístola de los Efésios, versículo 5, capítulo 5, do 25 ao 26, o trecho que vamos a utilizar é marido, amad a vossas mulheres, assim como Cristo amou a iglesia e se entregou a si mesmo por ela para santificarla, habiéndola purificado en el lavamento del agua por la palavra. Então, a palavra é este lavar, a palavra nos lava, a palavra nos santifica. Por um lado, quando creímos no Senhor, nossa posição mudou, nós estamos no mundo, agora estamos no reino do Senhor. Esta é a santificação posicional do lugar, mas nós sentimos que ainda precisamos ser santificados. A natureza do Senhor tem que trabalhar ainda em nosso ser. É um cambio de metabolismo, uma transformação metabólica e isto vem por o lavar do água por a palavra. Então, a palavra está lavando-nos, transformando-nos interiormente, é um metabolismo espiritual como nós vimos aqui. Todo isto para que? Para que o objetivo é presentarmos a Cristo como uma iglesia gloriosa, sem manchas nem arrugas, nem coisa semejante, sino santa e sem defeito, como está em Efésios capítulo 5, versículos 27. Também aqui, no dia miércoles, nós temos a experiência dos tesalonicenses. Como eles recebieron a palavra? Como nós podemos receber esta palavra? Bom, identificamos, sabemos sua função, sabemos sua importância, sabemos quem é o profeta, não ouvimos os falsos profetas, sabemos o origen desta palavra e o canal que o Senhor utiliza para que ela chegue até nós. Ela quer operar nós. Como nós podemos receber, como devemos receber esta palavra? Nuestro exemplo são os tesalonicenses, porque eles recebiram a palavra não como de homens. Aí está o gran problema. Se você recebe esta palavra creyendo que é uma palavra comum, normal, de homens, um homem falando, mas não percebe que detrás de ele está Deus ministrando, mostrando seu coração, ministrando sua palavra, a palavra não opera. Então, com base em 1 Tesalonicenses 2.13, aí nós vemos que devemos creer que o falar profético é o falar de Deus. Se creemos, a palavra operará eficazmente em nós. É importância a fé e a obediencia. E também está isto em romanos. Por que inmersione na palavra? Se refere aqui, neste dia. Porque a palavra, nosso combustível, nossa força, nós dependemos dela, nós vivimos nela, não é uma mera práctica, mas muito mais um viver, um viver de compromisso com a palavra, de obediencia a palavra. Obrigado, Senhor. Depois, no dia de julho, nós temos a primeira parte, o título, a presença invisible do Senhor, é interessante porque no dia de julho nos mostra um pouco este processo que os discípulos passaram de compreender que a partir da morte e da resurrecção do Senhor, eles tendriam que ter uma nova relação com o Senhor. Não era mais presencial físicamente, era espiritual, era por meio da presença invisible do Senhor. Então, ali, é relatado que depois da morte do Senhor, em Juan capítulo 20, os discípulos estavam com medo, encerrados em uma casa e o Senhor apareceu em meio deles, aí o Senhor começou a mostrar esta transição, esta etapa de transição da parte física a parte espiritual, ele apareceu com o corpo de resurrecção em meio deles, a partir daquele momento se tornaram sensíveis para contactar ao Senhor no Espírito e não físicamente, e isto se aplica hoje a nós também, então, para tocar a presença do Senhor tenho que ter sensibilidade no Espírito, tenho que exercitar meu Espírito. Agora, Tomás não estava aí, um dos discípulos que era Tomás não estava nesse momento, não sei porquê, ele perdiu esta aparição do Senhor com este corpo de resurrecção naquela oportunidade e teve dúvidas. Aqui, um ponto mais para estar atento, não falte nas reuniões da Igreja, porque, qual é a promesa do Senhor em Mateus 18, 20, que é o versículo de leitura da oração, onde estão dois ou três reunidos em meu nome, eu estou em meio deles, então, nós estamos em uma reunião da Igreja, nós cremos, o Senhor está em meio nosso, de maneira invisível, mas nós podemos sentir, provar ao Senhor, o Senhor está aqui, não podemos esquecer isto, nossas reuniões têm que estar llenas da presença do Senhor, llenas de alegria, de paz, mas Tomás perdiu aquelas reuniões e teve dúvidas, e depois, quando ele foi novamente, o Senhor, por misericórdia, se apresentou ali, os discípulos, a vez, estava Tomás, e Deus lhe disse, falou a Tomás, bem-aventurados os que nos vieron e creyeron, então, nós vimos ao Senhor, mas um dia nos encontraremos com Ele, mas agora, não nos vimos físicamente, mas creemos, e por isto somos bem-aventurados, felizes, porque creímos, então, quando nós estamos disfrutando da palavra, estamos juntos com os irmãos, ali, a presença do Senhor está, em meio nosso, graças ao Senhor, no dia, viernes, dando continuidade, então, outro episódio que sucediu com os discípulos, foi aquele, em que, depois da morte e ressurreição do Senhor, eles foram a pecar, lembram disso, não? Pedro, influenciou aos demais, e os invitou a ir a pescar, mas esta não era a função deles, eles não tinham ali que estar dedicados a este ofício, mas sim a a predicação do Evangelho, ao cuidado das iglesias, a levantar iglesias e cuidar das iglesias, e Deus ia cuidar do seu sustento, eles tinham que creer no Senhor, então, eles, então, começaram toda a noite, tentaram pescar algo, mas não conseguiu, mas o Senhor apareceu na playa e lhes disse a eles que lancen as redes ao outro lado, e eles obedecieron ao Senhor, e foi algo milagroso, muitos peixes eles capturaram, é importante obedecer a ordem do Senhor, o Senhor mandou e cumplimos, é muito interessante o Evangelho de Lucas, o relato deste episódio, diz assim, Lucas, capítulo 5, versículos 5 e 6, diz assim, respondeu, Simão, lhe disse, Maestro, toda a noite hemos estado trabalhando e nada hemos pescado, mas, em tua palavra, deixarei a rede, então, grava este trecho, estas palavras, bajo tu palavra, deixarei a rede, então, Deus falou, Senhor, bajo tu palavra, vou fazer, vou cumplir, porque o Senhor falou, por mais estranho que seja, não tinha sentido, eles tentaram toda a noite, mas a palavra falou, e eu vou ser simples e obedecer, e habendo feito, encerraron grande quantidade de peixes, e sua rede se rompia, então, a palavra tem poder, mas nós temos que obedecer, é interessante que, quando eles foram a la plaza, onde estava ali, na arena, o Senhor, o Senhor já havia preparado pan e peixes para isto, mas não usou os peixes que eles capturaram, mostrando novamente ao Senhor aqui, que não há, não é a capacidade de eles, mas é a palavra do Senhor, é a ordem do Senhor, Ele sustenta, Ele é capaz de suplirnos, suplir a sua vida, não confie somente em sua capacidade, não confie em sua capacidade, confie na palavra do Senhor, se você obedece, Ele vai suplir todas as suas necessidades, então, vamos preocuparmos com as coisas referentes ao reino de Deus, então, esta é a leção que eles aprendieron, muito clara, que, aunque nós hoje, não estemos físicamente com o Senhor, nós temos a presença de Ele, e Ele está cuidando de nós, aqui, há uma frase que diz, hoje, a presença invisível do Senhor está na palavra profética, que nos dá direção, nos sustenta, e nos cheia de alegria, então, eu acho que esta foi uma grande leção que os discípulos aprendieron, também, neste episódio, outro trecho aqui, é aquele de os discípulos, de os dois discípulos no caminho de Maús, eu acho que conhecem esta história, estavam caminhando, se aproximou ao Senhor e eles não o reconhecieron, mas depois que o Senhor simplesmente desapareceu, eles disseram entre si, ardei nosso coração quando Ele nos falava, então, novamente o Senhor, mostrando-les aí, a palavra, o que Su palavra é capaz de fazer nesta transição de o físico a o espiritual. No dia sábado, aqui, continuando, então, nesta transição, quando o Senhor estava pronto a ascender aos cielos, Ele deu uma grande comissão, Ele reforçou a comissão que Ele queria dar aos discípulos e também a nós hoje, então, Ele passou algumas instruções, Ele disse que sejam testigos em Jerusalém, em Samaria e em toda a Judeia e até os confins da terra. Isto está em Hechos 8. Esta foi uma grande comissão que o Senhor deu aos discípulos e que o Senhor também nos dá, lhe dá a você. Nós temos que ser testigos do Senhor. Esta é a nossa comissão. E o Evangelho do Reino, de certa maneira, os discípulos, os apóstolos, em começo, começaram a cumprir esta grande comissão que hoje também se extendiu até nós, como já disse, então aqui, no sábado, fala um pouco do apóstolo Pedro, a comissão que ele deu a Pedro, como ele atuou em Jerusalém, aos judíos, e depois na casa de Cornelio, aos gentis, e depois Pablo, que foi designado por Deus, e se consagrou também, ele, principalmente, a a predicação de aqueles que não eram da casa de Israel, aos gentis, também Juan, que foi o último apóstolo utilizado por Deus como um canal para falar a seu povo. e a alerta aqui é que todos eles sofrieram muita resistência, nós vemos especialmente o apóstolo Pablo muita resistência em relação, talvez porque eles não tiverem aquela elocuência como nós vemos, tinham muitas questões, eram muito questionados, será que esta palavra de Deus realmente sufriu muito? o escrito de Pablo nos mostra seu sufrimento, claro que isto foi malo para as iglesias porque eles tiverem crescido um pouco, muito mais por meio de Pablo, muitas judaizantes, noctismo, filosofia griega, muitas questões que faziam distracciones, distraer a a iglesia, então vamos a cuidar com as distracciones, vamos ser simples e obedientes e creer na palavra que o Senhor nos está falando, que está não caer em estas distracciones também, em nossos tempos nós tivemos o irmão Don que falou por Deus, foi um canal usado por Deus, hoje temos o irmão Pedro, um canal também que Deus tem utilizado e tem e tem e tem então, isto é bendição para nós e nós somos simples, receber esta palavra, disfrutar, nós seremos bendecidos. Ao final, o domingo, aqui o título é o filho é o arquiteto do Padre, isto está em Proverbio, capítulo 8, versículo 12, que diz que o Senhor, antes, ainda da a creação, ali, o versículo, diz, eu sou a sabedoria, habito com a prudência e dispongo de conhecimento e de consejo, e então, a sabedoria está com a planeação e a sabedoria com a ejecução, a palavra está levando a cumplir o plan de Deus, a edificação do corpo de Cristo, e o Senhor Jesus, é a mesma sabedoria e a prudência do Senhor. E também, Proverbios, capítulo 8, versículos 30 e 31, o versículo diz assim, eu estava com ele e era seu arquiteto, o Senhor Jesus é o arquiteto do plan de Deus, dia atrás dia eu era sua delícia, tenendo solas em todo o tempo, regocijando em seu mundo habitável e achando minhas delícias com as delícias dos homens. Então, os filhos dos homens aqui, como foi utilizada esta expressão, significa que Deus se recordou, nós não estamos fora de todo este plan, que tem sabedoria, e a prudência do Senhor como arquiteto, mas nós estamos inseridos em Cristo, nós também fazemos parte deste plan e de sua ejecução e da voluntade de Deus. Este é nosso propósito, isto é que a palavra está producendo em nós, nós obedecemos a palavra, nós recebemos para que seamos, então, santificados e preparados por meio desta palavra para estar ali com o Senhor, sendo glorificados junto com o Senhor. Este é o grande objetivo aqui. E, então, claro, quando nós estamos ali, fomos levados a este ambiente, um ambiente de placer, de descanso, de alegria na presença do Senhor. Ele é a fonte da felicidade, como diz aqui, este trecho do domingo, então, mostra que realmente nós, com esta simplicidade, o Senhor vai nos a bendecir e levarnos até esta esfera, até este disfrute. Que seamos, então, a palavra final aqui, simples, obedientes, disfrutando a presença invisível do Senhor. Obrigado, ao Senhor, o Senhor bendiga a leitura de vocês e o disfrute estas semanas. nos vemos pronto. nos vemos pronto.